Antes da bola rolar de verdade, ele fica assim nos vestiários, tentando ter mais intimidade com a branquinha. Vale até dar um chapéu no companheiro, aproximação para surtir algum efeito em campo, colocar essa bola no lugar certo. Esse é um dos principais dilemas do ataque do Fortaleza, um problema que vem sendo recorrente, a falta do capricho nas finalizações. Aquele detalhe que pode resultar em gol. Por exemplo, Romarinho, a última vez que marcou, foi na partida contra o Bragantino, ainda no primeiro turno, no dia 29 de agosto. Já pelo Ceará tem um atleta que não é atacante, mas vem chamando a atenção, não só pelas assistências, também pelas vezes que balançou as redes. Nada mais, nada menos, 18 gols marcados. Tanto é que quando o Vina não está em campo, o Alvinegro não conquista um resultado positivo. Os supersticiosos já denominam o atleta como o amuleto da sorte do time. Bom, acho que é coincidência. Eu sou um cara que sempre falei que, diante de um grupo bom, peças individuais acabam se destacando. E eu faço parte disso, desse elenco. Coincidência ou não, nos últimos jogos que Vina esteve presente e o Ceará não venceu, para o Clássico Reis, retornam às equipas. Romarinho recuperado da Covid-19. Vina cumpriu suspensão na última partida. Dois destaques. Em campo, atletas que alimentam no torcedor boas expectativas. Tchau. 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 Obrigado.